Tá no esperança vai cair, no piero vai cair Um deles teria morrido no conjunto esperança Ao lado do corpo foram encontrados uma pistola e um rádio de um sorriso O pregói vai se arrepender, se tenta dar baque aqui Se tenta dar baque aqui Traficantes rivais trocaram tiros no conjunto esperança, uma pessoa Mas na D.J. vai cair, lá no salsa Bala na baixa vai cair, na chazinha vai cair Nova tu vai se fuder, se tenta dar baque aqui O pregói vai bater bala com bala Se tenta dar baque aqui, mano de bala tu vai cair No B.S. vai cair, Nova tu vai se fuder, se tenta dar baque aqui Tu trei, tu trei, tu trei Esse, 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 esse é o 2P do DB Tu trei, tu trei Tá no esperança vai cair, no piero vai cair O pregói vai se arrepender, se tenta dar baque aqui Mas na D.J. vai cair, lá no salsa vai cair O pregói vai se arrepender, se tenta dar baque aqui Tu trei, tu trei Se tenta dar baque aqui Traficantes rivais trocaram tiros no conjunto esperança Uma pontua Mas na D.J. vai cair, lá no salsa Mas lá na baixa vai cair, na chazinha vai cair Nova tu vai se fuder, se tenta dar baque aqui O pregói vai bater bala com bala Se tenta dar baque aqui, mano de bala tu vai cair No B.S. vai cair, Nova tu vai se fuder, se tenta dar baque aqui Se tenta dar baque aqui Tu trei, tu trei, tu trei Esse, 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 esse é o dois pego de ti Tu trei, tu trei Tu trei, tu trei Tu trei, tu trei Tu trei, tu trei, tu trei Tu trei, tu trei, tu trei, tu trei